Música E aí gurizada que acompanha o Angelo e W, tudo bem com vocês? Adivinha um vídeo novo no canal e hoje mais uma atualização mostrando toda a nossa criação de aves ornamentais Então galinha da Angola, Peru, marreco, pato, várias coisas que nasceram, bicho novo que a gente trouxe Então se você quer ver esses animais bonitos eu peço que vejo um vídeo inteiro Vai ser um vídeo longo que vocês gostam, mas é que daí dá pra mostrar as coisas com calma E vamos lá, não esqueçam sempre né, se vocês não foram inscritos no canal se inscrevam, deixem o gostei Não custa nada e ajuda a gente muito, e bora lá então ver essa atualização que eu tenho certeza que vocês vão amar Bom gurizada, vamos chegar aqui na parte de cima primeiro do galinheiro né, vocês já viram passando o nosso estoque de ração ali E hoje eu tô pensando ainda qual baia que eu vou começar, mas eu acho que eu vou começar pelos pintinhos que estão aqui à esquerda E aí eu vou pras galinhas ornamentais, a gente desce lá ver pato, peru, o que vocês imaginarem que dê pra gente ver Lá daí a gente vê, tá bom? Então vamos mostrar tudo com muita calma porque tem muita coisa nova pra que vocês vejam também Bom, eu falei que ia começar com os pintinhos, mas na verdade vamos começar com a baia do bicho velho Pessoal, primeiro eu vou mostrar essa galinha aqui, é uma das frangas que nós colocamos novas daqui, tá, da nossa seleção do ano passado E olha que bacana aqui que essa franga tem de diferente, eu não sei se vocês vão perceber Mas ela possui o gene pro laciado azul, olha aqui nas costas dela, as penas laciadas de azul e um laciado muito bonito É uma das frangas então que vai fazer parte da nossa temporada aí pra 2021, ela tá meio aquada Porque acabamos de colocar ela aí, né, então elas até definirem a hierarquia delas bem e vão ficar aqui Esses animais, eles estão passando pela muda das penas, então o que vocês vão perceber é que tem alguns que estão pelados Que é o caso das frisadas, né, eles possuem aquele gene que muda a proteína da pena Essa pena, nessa época do ano, fica bem quebradiça e aí elas acabam ficando peladinhas Então as nossas duas frisadas estão acabadas, mas não é porque elas estão mal, nem doentes, nem nada do tipo É uma coisa da genética delas Tá aí o bicho velho com sua fial escudeira galinha dourada, né E então a nossa baia número 1 aí Quando vocês vão perceber, né, então todos eles estão passando pela muda das penas É uma época aí que vai de agora até lá, maio, abril Então é um período bem chatinho, mas que aparece todo ano e nós temos que lidar aí Mas o destaque hoje desse vídeo de atualização com certeza é pra essa franga Olha a qualidade desse laciado, né, o fato dela ser portadora do azul Então uma ave muito bonita, bem legal mesmo Estamos aí muito contentes E tomara que se acertem bem aqui na baia do bicho velho Quem tá feliz é ele, né Com galinha nova E aí, mas também Tá feinho que tá trocando de pena, né, seu bicho velho Bicho velho Olha pro pessoal aqui Não quer olhar Vamos passar para as próximas baias, pessoal Aqui na baia número 2 Nós temos os nossos poloneses pretos de tupete branco Não teve mudança aqui Além do fato de que nós temos uma galinha polonesa que está choca Que é aquela que tá lá no ninho Porém eu não vou colocar ovos pra ela chocar Acredito eu, tá Não sei, talvez isso mude A nossa ideia, a nossa opinião aí, talvez mude Mas por hora eu acredito que nós não vamos colocar ovos pra ela chocar Outra frisadinha aí, né, que tá se acabando por conta da muda E as nossas pretas de tupete branco Que aqui estão Duas frangas e o nosso galão Que todos já conhecem Bonitões, né Também, olha A gente trocou a cama ontem e ontem E olha como tá De pena Então, essa época do ano também A cama, ela dura menos tempo, né Porque Como eles estão passando por esse período aí Elas vão sujar mais Além disso Nós aqui em São Mateus do Sul Nós passamos por um período de chuva De 30 dias Janeiro choveu todo dia, pessoal Então, imagine o estado que ficou a chuva Por mais que aqui é coberto e tal A cama Quando ventava, a água acabava entrando, né E aí molhou muito Sujou muito Então a cama durou menos mesmo Na baia número 3 Estão os nossos sebraites, né Aqui também uma franguinha que a gente colocou ontem Tá aí meia coada ainda Então, fruta da nossa seleção Olha o laceado dele Que bonito Uma bela franguinha dourada E estão aí com os compatriotas dela Da raça sebraite, né Como a gente tá construindo o galinheiro novo E eu vou mostrar pra vocês ali embaixo Depois nós vamos separar, né O sebraite por cor Então vai ficar o dourado pra um lado E o prata para o outro Aqui em cima, pessoal Tá um trio de sedosas Tá E aqui esse trio Esse galo, ele tá disponível pra venda Tá Então nós temos esse galo disponível É um perdiz prata Certo Bonitão aí E ele tá com duas galinhas brancas Que eu tô tendo certa dificuldade De colocar Na baia das brancas, né Então porque as brancas não estão aceitando A gente tá fazendo de tudo pra dar certo E até o momento não deu Então pra quem for aqui de São Mateus do Sul Ou região tiver interessado num galo sedosa Esse aqui tá disponível Baratão Só vira e levar Tá certo Então Porque esse sobrou mesmo, né Então a gente vai disponibilizar pra venda E talvez se eu não tiver sucesso em inserir elas Eu também vou ter que vender Né Mas vamos ver Ainda vou tentar Dar um jeito de colocar essas duas Na baia com as brancas Aí o galão Sedoso perdiz Top, top, top Mais uma olhadinha nos sebrates aí Joguei agora um verde Pra eles se acalmarem Porque eles gritam muito São super desesperados São lindos Eu sou fã dessa raça Fã mesmo Apaixonado pelos sebrates A beleza deles O fato de serem animais realmente Diferenciados Sempre chamou minha atenção Enfim Sou bastante feliz E contente De ter esses animais aqui Também sempre tentando melhorar Na questão do padrão Eu sei por exemplo Que o brinco desse galo aqui Ele não deveria ser branco Mas é Mas temos ainda Que ir melhorando Tá certo É uma galinhazinha ali Tomando uma água A água deles também Eles sujam demais Impressionante Eu acho que é Dos animais que nós temos Eles só pedem pros patos Pessoal Aqui nessa baia Tá o nosso galo showgirl Né Que é o nosso sedoso pescoço pelado Aí Possivelmente E talvez Ele não vai continuar no rancho Tá É uma das coisas Que eu tô avaliando aqui Nós não temos muita procura Por Sedoso pescoço pelado Mas vamos ver Eu vou esperar ainda Durante a temporada Ver o desempenho Como vai ser das vendas Se não for tão bom A gente Vende ele E fica com essa dose É só normais mesmo Que ele tá com duas fêmeas Perdizes Lindas mesmo Duas perdizes dourado Talvez pessoal Eu não sei como tá ficando A qualidade Desse vídeo É infelizmente Meu celular hoje No dia que eu tô gravando Esse vídeo Ele caiu E quebrou A câmera Exatamente na câmera Então Não sei como estará Porém Espero que esteja bem Lindão Esse galo é muito bonito Eu acho ele Super bonito mesmo Aqui em cima Nós estamos Coloquei hoje Um lotinho De frangos Tem polonesa Tem um corniche Uma sedosa lavanda Veio lá da Andrea E mais um polonesa Sentado É um lotinho Que tem recria Aí também Então Estão No segundo andar Por hora Até eu escolher E alocar um lugar Melhor para eles Ele é um galo Filho do bicho velho Vamos ver se vira Mas estão aí Um lotinho De quatro franguinhos Nesse segundo andar Segundo andar Também é uma das coisas Que nós estamos avaliando Se nós vamos manter Ou não Depois que o galinheiro novo Fica pronto Porque é algo Que a gente deve fazer Também assim Na urgência E ele Bom Ajuda nós Com a falta de espaço Mas não é tão legal Esteticamente E também para limpar A dificulta Para a gente descer Nas outras baias Limpar ali Fica um pouco mais difícil Aqui o nosso trio De sedosas azul Eita Estou trocando as bolas hoje De polonesa azul O galo vingador Aí bravo Já está ciscando Para querer me matar Vou fechar aqui A portinha E Está aí o nosso trio Firmes e fortes São aves muito bonitas Todo mundo que vem aqui Fica encantado por elas Apesar que agora No troco de penas Elas não estão tão Maravilhosas Mas realmente São animais Muito bonitos Estão aí na baiazinha Deles também Aqui está o nosso casal De sedosa Nós temos essa fêmea Que é a perdiz prata E o macho lá atrás Que é um prata Um casal espetacular No tocante A padrão racial Beleza São dois animais Incríveis Estou muito ansioso Para os resultados Que nós teremos Aqui dessa baia Um casalzinho Aqui em cima Está a nossa Minicorn Chichocando ovos De pato Inclusive já nasceu um Que eu não sei Se é pato ou marreco Mas também Eu não sei se já saiu Vai sair um vídeo Onde nós mostramos Só os nossos patinhos E aqui o nosso casal Né De sedosa Bem bonitões Top mesmo Como eu falei Eu não sei como está ficando A filmagem Por conta mesmo Da questão da câmera Aqui mais uma baia de sedosa Do nosso galo Redpile Com as galinhas pretas E uma perdice Também são animais Que estão em um padrão Assim Excepcional Um quarteto Muito bonito Essa galinha preta Aqui pessoal É um luxo Assim Uma galinha Muito bonita Estou impressionado Com a qualidade Dessa fêmea preta Bem bonita Então aí né Então esse quartetinho Aí também Show de bola Aqui o nosso trio De sedosas brancas Né Então Nosso macho aí Bonitas Com as duas branquinhas Aqui Que agora estão feias Né Por conta da muda Mas ambas São maravilhosas Assim De cupete De padrão Tudo É um trio Que eu me orgulho Bastante Eu gosto muito Desses animais Aqui em cima Aqui em cima Tem uma grande novidade Que é Eu que tinha comprado Pessoal Pra ser um casal Mas não é Eu acredito Que são dois machos Tá E o vendedor Acho que confundiu Na hora que me vendeu Sei lá Mas é uma Mangola branca Adulta E outro Que é meio lavanda Tá Então ó Um branco E um lavanda Eles estão aqui Fechados ainda Pessoal Eu não soltei lá embaixo Porque eu quero Esperar os meus Franguinhos Também ficarem Num tamanho bom Pra eu soltar Todo mundo junto E aí fazer um Grupão de Angola Bem grande Mas estão Os dois aí em cima Por enquanto Se adaptaram Até que bem Vocês sabem Que Angola É um animal Um pouco mais Vamos falar assim Arisco E eles estão Bem tranquilões Aqui nesse segundo andar Também Se acostumaram Tranquilos Eles fazem um barulho Galera De madrugada É impressionante O tanto que esses bichos Gritam Mas é legal É um canto assim Que dá outra vida Pro sítio Legal né Aqui em cima Tá ainda Nosso galo Garnizé Que tá disponível Pra alguém quiser Esse aqui Eu até dou Pessoal Se alguém For aqui De São Mateus De seu região Se for interessado Nesse galinho Aqui Ele tá até Pra doação Se alguém quiser levar Eu deixei Uma fêmea Sebrite Com ele Aqui atrás Porque ela Tava muito brigando Com aquela franguinha Que eu tinha colocado Nova lá na baia Então Deixei ela aqui E a hora que eles lá Se acertarem Eu volto ela lá E aqui embaixo Estão os nossos Mini Cornish Também né Que vocês conhecem O Mini Cornish Pessoal Ele foi uma surpresa Muito grata Nesse período De visitas Que nós estamos Tendo aqui No mês de janeiro O pessoal Tem gostado Muito deles Eu já era Apaixonado por eles Vocês sabem Eu gosto muito Dos nossos Mini Mas todo mundo Que veio aqui Ficou impressionado Com o peso Do Mini Cornish E você também Que tá assistindo Esse vídeo E quiser visitar Aqui o Rancho É só a gente Agendar uma visita Vocês podem me chamar No Whatsapp Ou através Do nosso site Que é www.ranchow.com Tem como nós Agendarmos uma visita Por lá Então se você quiser Conhecer as aves Me conhecer Vira aqui Pra gente tomar um café Fiquem bastante A vontade Dá pra agendar Pelo site Tá certo? Então estão ali Os Mini Cornish Aqui Estão Os nossos sedosos Tá? Mais uma baia aí Aqui nós temos O galo preto Com galinhas azuis E galinhas pente Tá? Então nós temos Uma pente que tá aqui em cima Virada de bunda pra nós O galo preto Lindão Mais uma pente Duas fêmeas azuis Né? Então a baia também Bem bonita Se o preto Não vingar lá Com o red pile Daquele planejamento Que eu tenho Que eu já contei pra vocês Eu venho Com as fêmeas pretas Pra cá Né? Então eu acho Que vai ficar Bem legal Porque esse galo preto Também ele é espetacular Bem como as fêmeas Essas galinhas São as nossas polonesas Né? O nosso galo frisado Com algumas outras fêmeas Né? A galinha frisada branca A frisada azul Essa camurça aí Que tá acabada Tadinha Quer dizer A camurça não tá acabada Tadinha não As outras duas Tão acabadas E por conta da muda Né? Como eu já havia comentado Com vocês Então aqui também Tem um quarteto Né? De poloneses Bem bonitos Esse galo birgin É um espetáculo Bonitão Então aí Daqui a pouco Quando mudar Passar a muda Pessoal Eu mostro pra vocês Como vão ficar Essas galinhas polonesas E quem acompanha o canal Mais tempo Já sabe Como que elas vão ficar E aí sim Vocês vão ver Né? O esplendor Dessas aves E porque que eu gosto Tanto delas Né? Então aí Uma visão geral Do nosso galinheiro Passando rapidamente Agora vamos mostrar Pra vocês Os nossos franguinhos Tá certo? Então a gente vai pôr aí Pra vocês agora Os franguinhos em detalhe E a gente desce Lá pra baixo Começando o vídeo Pessoal Com esse super lote De pintinhos A gente tem aqui Genética Rancho LW Nós temos genética Do Matheus Tômio Do Criatório Santa Luzia Temos aqui genética Do Vinicius Pestanas Sedozinhas Ó Vieram lá do Vini Lindas Maravilhosas Tem lavanda E a gente tá enfrentando Pessoal aqui no rancho Agora Um problema grande Com coxidiose Tá? Então vejam Esses pintinhos Estão encorujados Todos estão em tratamento Já Pra coxidiose A gente Nesse período de verão É bem difícil De criar pintinhos Chocar pintinhos O nível de doenças Que aparece É gigante Por mais que o nosso manejo Seja o melhor possível Sempre aparece Então a gente Tá aí lidando com isso Com esses probleminhas Então vocês vão ver Um ou outro Mas em sua maioria Eles já estão bem E muito legal Um lote muito bom De galinhas ornamentais Aí A gente ainda vai fazer Uma super seleção Pra ver o que fica no rancho O que não fica Mas estão aqui Se vocês bem se lembram No último vídeo De atualização Quem estava aqui Era aqueles nossos Franguinhos de produção New Hampshire Road Island Enfim Que eram os que estavam Nessa primeira Instalação Então aí Tem Sebrite Tem Caipira Tem Polonesa Tem de tudo um pouco Nesse galinheiro Número 1 No galinheiro Número 2 Temos as nossas Aves de produção Então aqui Estão com uma instalação Bem grande Pra eles Temos os New Hampshire Os Climorph Os Light Sussex Todos que vieram lá do Marco Do Criatório Solcher E aqui vocês vão notar Que os nossos Road Island Estão Com as costas Depenadas Por que? Eu acredito E isso é uma coisa Comprovada A cor vermelha Ela atrai O apetite Das galinhas Por isso que o Comedor e o bebedouro Tem vermelho Normalmente né E aí os Road Island Por ser vermelho Eu acho que os outros Ficam pinicando As peninhas deles Mas eles estão Todos bem Tranquilões Só que também Aqui a gente teve Alguns casos De coxidiose Como eu falei É um dos problemas Que mais Aparece no verão Muitos criadores Com quem a gente conversa Eles também estão Enfrentando essas dificuldades Então vocês vão ver Que tem uma ou outra ave Que está meio quietinha E tal Mas todos já passaram Também Pelo tratamento Já estão Sem apresentar Diarreia Mas ainda Ficam debilitados Porque O agente Que causa coxidiose Que é o Protossuário do gênero Eméria Ele debilita O intestino Do animal Então a gente Até conseguir Recuperar eles bem Demora um tempinho Mas desse lote Nós não perdemos Nenhum Então estão todos Muito bem Né Não estou Quanto é isso Estão resistindo bem Olha esse Road Eita Esse Niu Gigante Vai dar um galão Ótimo Porque a gente Precisa de um galo Para as nossas galinhas Lá Os Light Sussex Aí Mais Niu Road Road Plymouth Então estão aí Também eu coloquei Eles num espaço maior Para evitar Qualquer problema Que eles tenham Relacionado a estresse Né Então Estão super bem Aí Descendo aqui Então pessoal Primeira bainha Nós temos as nossas Codornas chinesas E nós compramos Mais algumas matrizes Então agora Está o Kleber Aí Que é o nosso macho Com mais cinco Feninhas Que estão aí Um pouco assustadas Né São animais Bem ariscos Mas está um grupinho Bem legal agora Bem legal mesmo E a Germana Está Dando um cacete Em todas as outras Fêmeas Mostrando Quem é que manda Quer dizer A Germana não A Jurema Eu sempre toco Os nomes delas Que é a fêmea Dominante aí Desse grupo Aqui embaixo Estão as nossas Angolinhas Que eu comentei Com vocês Que eu estou esperando Ficarem com um tamanho Maior Para eu levar Todo mundo junto Lá para baixo Então ainda tem Uma franga polonesa Frisada aqui Junto As sedosas Splash Que tem duas Aqui também E um filhotinho De minicórnish Mas aqui O destaque principal Vai para as Angolas Que tem as lavandas E as brancas Que como eu comentei Então estou esperando Elas crescerem Mais um pouquinho E aí vai todo mundo Lá para baixo Lá onde está Aquele recinto Do galo músico Dos patos Dos marrecos A gente vai fazer Uma repartição Lá Tá certo Então está aí A nossa gurizada E Que gosta De sujar o tupete Més Sedosa Então show de bola Estou nessa instalação Aqui embaixo Aqui em cima Estão mais Algumas das nossas Codornas gigantes Que como as galinhas Também estão Trocando de pena Então tem de várias Cores aí Algumas vieram Até lá Do Vinicius Pestana Outros vieram Da Andréia Formou um plantel Bem misturado Vamos falar assim Aqui nessa instalação Nessa mini baguncinha Estão alguns pintinhos Que sobraram Da última chocada Esses pintinhos Eles são Principalmente New Hampshire Cruzado com o índio gigante Tem um Sebrite Que é esse Sebrite E um mini Cornish Que é aquele lá do fundo Pequenininho O restante Ou é New Hampshire Ou é cruzamento Quer dizer É ou índio gigante Ou cruzamento New Hampshire É o índio gigante Tá Então Desses experimentos Que nós estamos fazendo aí E estão aí Nesse viveirinho Separadinhos Aqui o viveiro Que está vazio Agora né Aqui embaixo Estão Os nossos patinhos Que Teve um vídeo Exclusivo Só para eles Que a gente tentou Fazer eles nadarem E eles não quiseram nadar Mas tem o Rocacaca Que é o nosso Chocolate maior Ali Que foi um dos primeiros Que nasceu E a gente tem Alguns outros Pequenininhos aí Que nasceram Essa semana Tem chocolate Tem uns Que parece caramelo Tem esse Que é preto Com certeza Então Várias cores Tem acho que Oito ou nove Patinhos aí Contando com o Rocacaca Que é o grandão Eu vou jogar couve Aqui Vamos ver se eles vêm Para vocês verem Eles mais de perto Mas são uma fofura Quem acompanha a gente Lá no Insta Já viu esses bichos Bem de pertinho Já viu O quão fofos são Olha eu joguei a couve O Rocacaca Já está todo Todo para vir Comer E eu gostei muito Desse nome Eu e meu irmão Demas E eu acho que vai Combinar com ele Então eu quero que vocês Coloquem aí nos comentários Pessoal O que vocês acham Que significa Rocacaca Se alguém pega a referência Depois eu conto para vocês Algum outro dia Mas deixa aí nos comentários Quero ver se alguém acerta O que significa Rocacaca Lembrando que os nossos patos E tal Eles tem que ter a ver Com alguma coisa doce Então pensem aí O que significa Rocacaca Então aí os patinhos Então Tem de várias cores E tem os chocolates Daqui a pouco nós vamos ver Os pais deles E aqui em cima pessoal As nossas codorninhas brancas Que também estão trocando De pena Portanto Estão aí Arrebentados Tadinhas Eu falo assim Mas é porque Elas ficam Bem feinhas Mas logo se acertam Eu vou descer aqui embaixo pessoal E eu vou fazer uma parada antes E eu vou fazer uma paradinha aqui Para vocês darem uma olhada No galinheiro novo Porém Vai sair um vídeo só Sobre o galinheiro novo Tá Então Eu não vou me ater Muitos detalhes Porque eu vou explicar Tudo nesse vídeo Mas é aqui A nossa obra Do galinheiro novo São mais Doze baias Que nós vamos fazer aqui Tá Vão ser baias maiores Do que nós temos lá em cima Vai ser um galinheiro Totalmente pensado Né Então Diferentemente daquele Que foi feito às pressas Porque a gente teve que se mudar Porque tinham denunciado A criação por causa do barulho Esse aqui não Ele é pensado Vou até mudar a câmera Para vocês darem uma olhada Então tá aí Sendo feito Sendo montado Mas eu explico tudo Né No vídeo Sobre esse galinheiro Especificamente Mas ele vai ser Todo da alvenaria Então até Os palanques A armação dele Tudo de concreto E vai ficar de frente Para o outro Que é lá atrás Ó Então aqui a gente tem O lago de uma membrana Lá atrás Ó Não sei se vocês vão ver É outro galinheiro Então esse aqui vai ficar De frente para ele Tá A gente tá plantando Um pouco de ouro aqui Que é o milho Que tá caro Né galera Então a gente tá Aproveitando também Plantou um pouco aqui Lá embaixo Também tem alguns pés Plantados E aí tá a horta Do meu avô Pequena floresta De mandioca Tem muita abóbora Também tem E bastante mandioca Não vou conseguir Mostrar uma visão De cima Para vocês Mas é muita Mandioca Mesmo E estamos chegando Aqui na parte de baixo Que tem muito Bicho novo também Né Então Vocês vão gostar Temos Muita galinha caipira Né Inclusive nós Vamos vender algumas Se não todas Acho que eu vou ficar Só com a Letícia É Então também Quem for aí Da região São Mateus do Sul Paraná Ou perto daqui Estiver interessado Em galinha caipira A gente também Tá vendendo Tá Por um preço super bom Tem frango Tem galinha Tem Que vocês imaginarem Tem Ó Galinhona Indigante Frangaiada Aí Vou entrar nesse Recinto daqui Que são Os nossos Perus Novos Que eu Comprei também Trouxe aqui Para o rancho Então ali O galo indigante O nosso casado peru Que vocês já conheciam Ali Fugiu uma fêmea De peru Que é uma das novas Que nós trouxemos Tá Então agora A gente trouxe também Uma galinha nova Indigante Que é aquela ali Esse aqui é o macho Que vocês já conheciam Ele ainda não é adulto Tá crescendo Aqui dentro As nossas frangas Estão ciscando tudo E aqui pessoal Uma outra perua A cor dela É meio lavanda Eu não sei se vocês vão conseguir ver Até porque tá na sombra Mas vocês não vão acreditar Quando a gente trouxe Ó Ela tá chocando Quando a gente trouxe No segundo dia Ela sentou aqui Nesse ninho E ficou choca Então Foi assim Bem engraçado Ela tá chocando Ovo de pato E eu acho que Talvez tem até De marreco Aí junto Então Ela tá chocando Aqui pra nós E foi uma grata surpresa É uma perua Lavanda É uma cor assim Que eu nunca tinha visto Linda mesmo E vai ficar aí junto Então agora A gente tem até Um plantelzinho De peru Considerando que A gente só tinha um casal Ali é outra fêmea nova E é muito engraçado Que o índio gigante É maior que os peru Galera Ele é muito alto Esse galo Esse macho aqui Ele é bem manso Pessoal André Criou ele praticamente Na mão Então olha São animais bem mansos Diferentemente Desses novos Que eu comprei Que eles são bem mais ariscos Apesar que a fêmea lá Que veio da André Ela também não é muito mansa não Mas esse macho é Olha Ele é bem tranquilo Dá pra andar Perto dele E ele Fica tranquilão O índio gigante Lás O rampshire Que vocês já conhecem Aqui né Então em breve O Rancho LW Terá também Peru Né filhotes E ovos Enfim Aqui tá o nosso galo Orping Então deixa eu passar Pro outro lado ali Pra mostrar pra vocês Então tá aqui o galo Orpington E essa noite O companheiro dele Aquele nosso outro Orpington Sumiu Eu não sei pra onde foi É A gente procurou Por todo lado De verdade E nós não achamos Não sei se alguém roubou Se algum animal Pegou eles na mata Eu não sei De verdade Aqui um franguinho músico Que veio lá do João Vitor Junto com a mandita E com a outra pata Marrom Lá uma das patas brancas Aquela era Que tava chocando Tá E aconteceu uma tragédia Bem triste Em relação a isso Ela tava chocando E tava pra sair Os patinhos Essa semana Eu acho que foi um lagarto Ou algum animal Veio e comeu Os ovos dela Sobraram só dois E a gente colocou Na chocadeira daí Vamos ver se vai nascer Mas bem triste pessoal Esse fato E é algo que a gente Tem que lidar Porque a gente tá no meio Do mato Então veio E foi bem triste Lá o choquito com a mandita Não sei se vai dar Pra vocês verem Eles tão longe E meu celular Não tá 100% Vamos fazer uma vaquinha Pro rancho Comprar um celular novo Aqui alguns frangos caipiras Né Então Nossos caipiras Que vocês bem conhecem Temos alguns aí Bastante galinha E franga nova Né Então Essa branca linda Tem duas brancas Bem bonitas A outra tá ali dentro Bem bonitas Aqui dentro Tem uma galinha Chocando Ovo de pato Que é uma das galinhas Que sempre choca Vou ver se eu Abra aqui Ela tá ali No ninhozinho dela Tranquila Essa galinha É excelente pra chocar Então a gente colocou Alguns ovos de pato Também A gente quer aumentar bem O número dos patinhos Que a gente vai ter aqui Né E aqui no cercado Do músico Tá o músico Né Os marrecos do pompom Nosso terrorista Favorito Né Então Estão eles E as aves aquáticas E as franguinhas Que vieram lá Do João Vitor Já estão botando E o João Tinha me falado Mesmo Que os músicos dele Eram menores De tamanho E eu acredito Que eles já estão Quase adultos E olha a diferença De tamanho Né Brutal São quase Garnizé E elas já estão Botando Estão botando bem Inclusive Estão bem legais Eu vou ver se eu Entro aqui dentro Pra ir atrás Dos marrecos Pra mostrar pra vocês Torçam Do fundo do coração Que o músico Não me ataque Apesar que alguns De vocês torcem Só pra dar risada Então essa fêmea Música aqui Ela continua Choca E ela tá choca Acho que faz uns Três meses Já mais ou menos E ela não desfica A choca A gente tira ela do ninho Não tem ovo Embaixo dela E ela continua E se a gente muda De lugar Pra ela sentar Em outro ninho Não senta Tão complicado Lá vem o músico Mas tá cá Mas aqui tá O Chukita e a Mandita Também os nossos aquáticos Estão trocando de pena E nessa época De troca de pena Eles desbotam Um pouco da cor Ficam nesse café E eles estão Muito felizes De estar nesse lugar novo Com o lago novo Pra quem tá acompanhando O projeto Da construção Desse laguinho Viu a gente fazendo Ele em três etapas Nosso casado Marreco Com o pão A outra pata Marrom Os outros patos Como eu comentei Com vocês A gente vendeu Já era Nosso objetivo Desfazer Dessas outras cores Que não são O chocolate Essa branca É a próxima Que vai estar Na nossa lista Pra nós Desfazermos Por hora Pra gente focar No nosso objetivo Realmente E eles estão gostando Demais Do laguinho Demais Mesmo É muito legal De ver eles nadando Aí aproveitando E pra eles Também é ótimo Né pessoal Vamos combinar Que esse ambiente Aqui É incrível Pros fatos Eles tem muito lugar Pra andar Forma menos barro Então é tudo de bom E os músicos Estão coexistindo Muito bem Com eles Bem tranquilos Pra nossa Grata surpresa Né Então é algo Também que a gente Estava torcendo Pra que realmente Acontecesse Pra que eles Ficassem bem E ficaram Claro que de vez em quando Eles se estranham Né Um pouquinho Mas faz parte Né músico Não me ataca Não me ataque Eu só quero te filmar Pra galera do rancho Pra eles te verem De pertinho Verem que você também Tá trocando de pena Mesmo no espaço aberto Algumas pessoas Acham que o fato Das galinhas Ficarem em baias Pode prejudicar Elas de alguma forma E claro Que pode Se você não criar Eles de acordo Com Com cuidado Não aumentar Não criar um lote Muito grande Do jeito que nós Fazemos ali Elas ficam bem tranquilas Bem bom pra elas O ambiente E pra ver como Eles soltos Aqui também Também trocam de pena E tal Então Estão igualmente Passando pelo mesmo processo Não tem diferença Nessa questão E eles estão Show de bola Aí Soltos Felizes E alegres O músico Continua agressivo Como sempre Tá aí o choquitão Com eles Todo mundo Na pasta Deixa eu sair Aqui do cercado Bom pessoal Então esse foi o vídeo Mostrando pra vocês Um pouco dos bichos novos Não é um vídeo Tão longo Quanto aquele Que foi o último Que deu 50 minutos Mas é porque a gente Mas é porque a gente também Tá hoje com o tempo Bastante apertado Aqui pra gravar Mas eu quis mostrar um pouquinho De tudo pra vocês Acho que deu pra verem As mudanças O local novo Então os aquáticos Os patinhos novos As angolas Enfim A gente tá trabalhando de verdade Da melhor maneira possível Pra conciliar O nosso trabalho aqui Com o rancho E os nossos objetivos Também de mostrar pra vocês De uma forma que vocês se entretenham Que possam continuar vendo Gostando de ver a criação Então conto de verdade Com o apoio de vocês Em divulgar Continuar assistindo os vídeos do rancho Acompanhando a gente Nas redes sociais É muito importante pra nós Obrigado por terem sempre conosco E esse foi o vídeo Se você não for inscrito no canal Se inscreva Deixa o seu gostei Forte abraço Fique com Deus Valeu Se você está mais interessado E quer saber mais Sobre criação de galinhas Lucratividade E como ter sucesso Eu te convido a acessar o link Na descrição Desse vídeo